Consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas vão deixar de ter um número limite nos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde suplementar e vale para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde de acordo com a indicação do médico. O fim do limite de sessões e consultas para essas quatro categorias profissionais começa a valer em 1º de agosto.